Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e, bom, tamo aqui hoje no Anime Fighters Porque hoje eu vou completar aqui uma das missões mais difíceis do Anime Fighters E, mano, sem brincadeira, é uma das mais difíceis, tá? Como vocês podem ver aqui, olha só, falta muito pouco, mano, tipo, muito pouco pra gente completar aqui os 2 milhões de estrelas abertas, tá bom, mano? Olha só, Open 2 milhões de stars, então significa 2 milhões de estrelas abertas dentro do jogo E eu vou completar aqui com vocês, vou aproveitar e rodar ali porque eu tô com um tempinho de boost ali, de sorte E recentemente também eu consegui aqui, ó, as 6 estrelas, pra quem não viu o vídeo no canal, eu consegui aí chegar na Room 74 Juntamente com alguns youtubers, então caso você não viu, passe no canal, beleza? Que vai ter esse vídeo Vou ficar roletando, rapaziada, pra ver se a gente consegue aqui pegar alguma coisa boa e também completar uma das missões mais difíceis pra mim Uma das missões mais difíceis é o do tempo, no caso, o do tempo é bem chato, precisa ficar umas 750 horas dentro do jogo Então, é, fica bem puxado Essa daqui de abrir estrelas também eu acho muito puxado, porque abrir estrelas, primeiramente, você precisa de Yen pra poder abrir estrelas Você precisa, pra ir mais rápido no caso, né, precisa de Game Pass também Então, isso tudo, mano, dá muito trabalho, muito trabalho Também indo lá no Trial, né, mano, dá pra completar algumas missões bacanas e pegar algumas estrelas extra Só que, quem não tem Game Pass vai abrir só umas 3 ou 4, se eu não me engano E aqui com Game Pass eu abro 5 e agora eu tenho 6 ali, porque eu consegui chegar na Room 72, mano, perfeito Agora eu vou completar essa missão e outra missão que eu tô achando muito difícil é essa daqui, ó Cadê? Ó, vou completar até essa daqui, ó, do Critical É essa daqui do Critical de 150 raids Porque eu preciso jogar 150 raids aqui E por que eu acho isso? Eu acho que eles vão diminuir também, tá bom? Eu acho que eles vão diminuir Porque, cara, pensa comigo, a raid, ela inicia a cada uma em uma hora Você tem direito a fazer 24 raids por dia Então você pode fazer 24 raids por dia Contando com isso, a gente precisa fazer 150 raids Então, vocês podem ver que já é bem complicado Se eu ficar uma semana todinha aqui jogando raid, eu conseguiria Mas é muito puxado Porque, mano, ficar 24 horas de frente do PC ou do celular é muito complicado E a coisa que eu tô percebendo, mano, acho que vai demorar um pouquinho, né? Acho que vai demorar um pouquinho Deixa eu aproveitar aqui Vou aproveitar e fazer uma coisa Eu vou testar com vocês o meu DPS máximo, tá? O meu DPS máximo aqui, sem o bug, foi 6,75B Porque meu personagem deu Critical Então, a gente acabou sendo lucro, né? E olha só os meus personagens, rapaziada Eu tô upando eles aqui Eu tenho o Aizen, level 125 Eu tenho a Alice, level 200 Level 121 Tá faltando um pouco aqui, ó, de experiência pra loupar Outro level 120, outro 120, outro 120 E o Gon também, 120 Então, meu time já tá bem poderoso Vamos ativar os efeitos aqui também, ó Vamos ativar todos os efeitos Beleza, ó Todo mundo aqui e foi Foi, só faltou o autoclique Então, espera aí, deixa eu ativar o autoclique Pronto, ative o autoclique aqui, ó Agora, é só colocar todos esses personagens E ativar o autoclique Talvez eu esperar um pouquinho, ó Já tô dando ali uns 2B Agora diminuiu um pouco Agora que o Aizen não vai bater, vai diminuir, ó E agora aqui, eu vou lá e uso Nossa, foi uns 4 e pouco, mano 4 e pouco Acho que nenhum personagem meu deu Critical Isso é bem triste, mano Quando o personagem não dá Critical Porque é interessante, né? A gente ver o Critical Ah, mas o meu Gon ali atacou antes Aí ficou complicado Ó, mas a gente pegou 5 Bilhões Vocês viram? A gente pegou uns 5 Bilhões Se a gente passar mais de 5 Ou sei lá Ou conseguir bater o meu recorde aqui Eu vou ficar feliz, né? Porque a missão lá das Estrelas Vai aumentar mais 25% de Demage Então, eu vou ficar muito mais forte, cara Olha isso daqui Vai aumentar mais 25% de Demage Perfeito O que eu tô pensando em fazer aqui agora? Eu acho que eu vou esperar aqui Vou continuar rodando em FK Só pra gente completar aqui Essa missão, beleza? E daqui a pouco eu volto com vocês Agora sim, rapaziada Demorou um pouquinho de tempo Uns 20 minutinhos Se não me engano Por aí E olha só Apareceu ali Já vamos ver Ó, olha só Olha só Finalmente, mano Consegui abrir 2 milhões de Estrelas Nossa Agora sim Tá god demais Agora eu quero ver uma coisa Eu ganhei alguma coisa de interessante? Não Eu tô tentando pegar os Os Mythical, velho Os Mythical Shine Só que por enquanto Não tá vindo nada de interessante, mano Tá Tá Complicada a situação Mas olha só Eu vou esperar esses 10 minutos de look aqui, né? Porque eu tenho que aproveitar esse tempo de look Então eu vou esperar esses 10 minutinhos aqui de look E daqui a pouco eu volto com vocês Agora sim, ó Acabou ali o tempo de look Agora vamos ver se eu consegui alguma coisa Nada, mano Não consegui Fui nada Nossa Muito F Mas tipo Já dá pra me upar minha Alice, ó Com todas essas pecinagens Boa Deu 4 14, mano 4 trilhões de experiências Só não vou ali Porque agora, rapaziada A gente vai o quê? Coletar aqui, ó Mais 25% de damage O meu damage ali, ó Tá duas vezes mais Então se eu coletar Coletei Aumentou 2.25% Tá o meu damage Cês sabem, né? De lei Vamos testar aqui Qual é o meu DPS máximo agora Eu espero que eu consiga bater esses 6 aqui 6,75 bilhões E bora lá Vamos colocar todos os pecinagens aqui, ó Próximo Beleza Acho que aqui tá bom E agora vamos ver, mano Vamos ver se a gente vai conseguir Nossa Caraca O nosso DPS já aumentou um pouco ali, hein? Pelo que eu percebi Já aumentou bastante Vamos ver aqui O Taron E 4 bilhões Tá É por causa do critical, né? Agora tem essa paradinha de critical aí Tem uma porcentagem, né? Pra dar critical Então Acaba não sendo aí Um DPS tão bom Eu posso dizer Aquela hora a gente bateu 5 A gente tá batendo agora 4 Mas é por causa do critical, né? Então É, depende muito do critical agora, mano Dependendo aí Eu queria que o meu Aizen desse o critical Porque se ele dá o critical Vai ser GG Entendeu? O meu Aizen aqui dando o critical Já que ele é meu personagem mais forte E ele dá tipo 160 milhões de dano Se ele Dá o critical aqui A gente consegue bater Mas, ó Vamos ver aqui Normalmente Será que agora a gente consegue? A gente pelo menos tá batendo ali 2 Bilhões de DPS, né? Quando os personagens batem Ó, então vamos ver aqui Pô 6 Olha, agora chegou 6 O que eu falei pra vocês? O que eu falei? Será que a gente bateu? A gente não bateu Mas a gente pegou 6 ali É por causa que geralmente Tá dependendo mais do critical, né? Então vamos fazer uma coisa aqui Mais interessante O meu Gon Ele dá 84 milhões de dano Vamos colocar o Gon pra atacar? Só pra ter noção Caraca! O Gon por tapa Ele tá dando Mano 189 milhões de dano Só com isso Caraca! Mano Aumentou tipo uns 100 milhões no Gon Por aí Por aí Cento e poucos milhões Vamos ver aqui meu Aizen Ele tá dando 160 milhões O meu Aizen, tá? Vamos testar ele aqui agora, ó Aizen Coloca ele aqui E vamos ver Ele dá 360 milhões de dano Cara! É absurdo isso daqui Pelo visto Olha só Vamos somar aqui Mais ou menos Se liga 160 vezes 2 Dá 320, né? É 320 Beleza Com 320 Ó, calma aí Que agora o meu personagem ali Meu Aizen, né? Acabou derrotando o NPC Mas beleza Vamos colocar meu Aizen aqui de novo Eita A Aizen pra frente Aqui, ó E ele tá dando Deixa eu ver Aumentou aqui Cerca de uns 40 milhões, mano Aumentou 40 milhões Isso daqui Já é muito bom, velho 40 milhões Aumentou aqui Só o meu Aizen Porque assim Ó, a minha Aizen Deixa eu ver Essa Aizen aqui 88 milhões 88 milhões Vezes 2 Daria sei lá quanto, tá ligado? Mas vai aumentar mais um pouquinho Que caso dos 25 ali Por 100 Então, ó Vamos colocar tudo aqui Pra bater de novo Vamos ver se a gente consegue agora Bater o máximo de DPS Mas a gente tá dando Muito dano Esse daqui já é bom O complicado É que eu não sei se o Aizen Tá sendo um personagem Tipo, tão forte Assim, olha A gente chegou ali Em 6 bi Talvez a gente o bateu Eu não vi direito Mas como eu tava falando pra vocês Eu não sei se o Aizen Tipo, tá um personagem Tão forte assim Ah, Med Por quê? Porque ele demora 4 tapa Eu vou mostrar pra vocês O porquê eu acho que Eu não sei direito Se ele tá valendo Porque sim Ele dá 1 2 3 4 Aí depois desse 4 tapa Ele fica tipo Mais uns 4 segundos ali Meio que pra Utar Tá bom? E vamos supor que agora A minha Alice A minha Alice batendo 1 2 3 3 4 5 6 Ela dá 6 hits 7 8 E depois tipo Não demora muito tempo Pra tipo Ela bater com a ult O Aizen Ele demora muito Bater com a ult Então é por isso Que eu não sei se o Aizen Tá tão bom assim Mas será que a gente conseguiu? Não A gente não conseguiu Bater o máximo de DPS Mano Mas agora o jogo Vai rodar De acordo com esse critical Aí mano Se os personagens Da critical Você vai conseguir Bater um DPS Muito bom mano Vamos ver Olha lá O meu Aizen Tipo ele não tá batendo No NPC Então acaba Eu perdendo um pouquinho De tempo E eu vi Que a gente bateu 7 bilhões De DPS Consegui Bater 7 bilhões De DPS Ah não God demais Eu vou esperar um pouquinho Aqui pra ativar o autoclick Porque quando você ativa o autoclick Parece que dá um dano A mais Tá ligado? Tipo agora Assim ó Vamos ver Vamos ver Ah foi 5 mano É mas Infelizmente Agora tem esse negócio De critical E o critical Mano É um pouquinho difícil A gente saber O nosso DPS máximo Como eu tô falando pra vocês Por causa desse critical Mas eu percebi Que já aumentou bastante Aqui o nosso DPS Agora sim A missão que eu demorei Tanto pra fazer mano É essa E eu gostei bastante mano Porque como a gente viu Lá no Aizen Ele aumentou tipo Uns 40 milhões de dano No Aizen Então tá God Pra mim tá perfeito Então rapaziada Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações De mais um vídeo Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau